boa tarde meu povo olha aí minha região hoje aqui como como está lindo e maravilhoso chovendo tava muito calor de repente veio chuva para nós olha aí se inscreva no meu canal me ajude se inscrevendo aí no meu canal repassando meus vídeos para que eu e o youtube repasse meus vídeos a gente aqui se anima muito quando vê chuva e aí o tempo está muito bonito aqui muito lindo é muito gratificante as coisas de Deus né a gente só tem que agradecer a Deus a todo momento né é tudo perfeito Deus é maravilhoso eu só tenho que agradecer muito muito mesmo a Deus comente aí meu vídeo bota um joinha aí para mim eu só tenho que agradecer a todos vocês que eu tenho que agradecer a todos vocês que eu tenho que agradecer a todos vocês e aí e aí e aí e aí E assim ficou pronto.